Estudantes de toda a América Latina estão reunidos no Rio de Janeiro até o dia 4 de outubro para disputar a sétima edição da Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica. A repórter Carolina Rocha acompanhou o primeiro dia da competição. Os estudantes chegaram ansiosos ao planetário da cidade do Rio de Janeiro, onde enfrentaram o primeiro desafio da Olimpíada. Com a ajuda da tecnologia, um céu cheio de estrelas foi projetado para que os competidores pudessem identificar objetos celestes. Os jovens, alunos do ensino médio, representam oito países. Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, México, Paraguai, Uruguai e Argentina. Esta é a sétima Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica, a terceira sediada no Brasil. Durante uma semana, 40 estudantes que foram selecionados em competições em seus próprios países vão testar os conhecimentos na ciência que estuda os corpos celestes. As provas incluem disputas individuais e em grupo, incluindo times formados por jovens de diferentes países. Esta é uma experiência muito interessante. Esta é uma Olimpíada muito distinta. O grande objetivo é despertar os estudantes para a ciência, fazer com que eles se interessem pelas ciências, astronomia, física. Eles já são estudiosos, já são alunos estudiosos. E o intercâmbio entre os estudantes dos diversos países que participam. É importante que esses alunos saibam que o Brasil tem uma astronomia bastante desenvolvida e oferta de bolsas de estudo para que eles venham aqui fazer seus doutorados, retornem aos seus países e colaborem com a divulgação da astronomia nos seus países. Os representantes brasileiros foram escolhidos entre os melhores colocados na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, realizada no primeiro semestre de 2015. Uma coisa diferente do que a gente vê no colégio e também a gente passa, assim, não é só olhar para o céu, é olhar para o céu e entender o que está vendo. Acho que isso é bem bacana. Na última edição da Olimpíada Latino-Americana, realizada no Uruguai, os estudantes brasileiros conquistaram três medalhas de ouro e duas de prata. Este ano, a competição recebeu apoio de R$ 179 mil do governo federal, por meio de um edital do CNPq. O que a gente tem visto é uma motivação muito grande por parte dos alunos, por parte dos professores e, na verdade, o nosso principal ganho é a melhoria da qualidade do ensino de ciências no Brasil.